Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui com o vereador Eduardo Sinchen, do DEM, que vai falar um pouco sobre essa questão das paradas de ônibus na zona rural. O pessoal tem reclamado muito e parece que pode ser que suja uma luz. O senhor mesmo já tinha dito a questão do frio, a questão do inverno. E o senhor espera ser atendido por esse pedido que o senhor fará? Olha, Feijão, meu bom dia a todos que estão nos assistindo. É mais um pedido de providência que eu faço e quando se faz um pedido a gente tem esperança que ele seja atendido. Mesmo que não tenha sido esse o histórico até hoje, como eu venho fazendo do cemitério municipal, do patrulhamento de ruas e inúmeras outras questões que a gente vem pedindo. Pediatra eu pedi, foi atendido. Hoje tem uma pediatra em TAPS, insistindo, pedindo desde o início do meu mandato, há dois anos atrás. Mas na maioria deles não têm sido atendidos os pedidos. De providência, que é uma ferramenta que o vereador tem também. Então eu fiz esse pedido das paradas, já tinha feito, já havia feito no passado, e as pessoas me procuram, da mesma forma que eu estou te dizendo, com toda sinceridade, eu digo para as pessoas, digo, olha, eu vou fazer o pedido, mas não cabe ao vereador mandar fazer. Quem tem que fazer é o poder executivo. Para isso existem os poderes, um pede e o outro executa. E não existe uma força legal que eu possa obrigar a fazer, a mandar fazer um determinado serviço, a não ser que esteja sendo cometido uma coisa ilegal. Então eu estou pedindo a reorganização das paradas da zona rural, que praticamente não é zona rural, aqui na entrada das capivares, no final do loteamento que tem aqui na Avenida Camacuã, tem uma parada ali que um carro bateu e está um amontoado de tijolos no chão. Outras paradas há anos aqui no Butiá, que os moradores vêm me pedindo também de maneira costumeira, vamos dizer assim, e eu tenho feito o pedido, tenho falado na tribuna da Câmara que os estudantes estão esperando o ônibus escolar no tempo, na rua, que os idosos estão esperando o transporte da saúde na rua, ou até um táxi, um táxi que eles têm que esperar na rua, na porteira da propriedade, porque não tem uma parada. Então é a questão da dignidade. E a gente vê coisas assim, gastos feitos pela prefeitura, que no nosso entendimento não são prioridades tão importantes como essas que deveriam ser. Que uma parada abriga uma criança, uma parada abriga um idoso, uma parada abriga um trabalhador que vai para o trabalho e não tem essa parada. Então eu estou juntando, no dia de hoje, mais nessa primeira sessão, mais esse pedido de providência, que sejam as paradas da zona rural recuperadas pelo poder executivo municipal. A prefeitura de Itapes hoje tem dois engenheiros, tem dois engenheiros, e no meu entendimento não tem uma justificativa, não existir um projeto de recuperação dessas paradas, seja uma parada feita de madeira, seja uma parada feita com tijolos, de alvenaria, mas que faça a parada, que recolha a parada antiga, que é uma parada que, na maioria dos casos, ela tem já o mato tomando conta, até com o perigo de, sem o telhado, o perigo de uma criança se machucar, de ser mordida por uma cobra ou por um outro bicho, outro inseto, melhor dizendo. Então a gente está pedindo essa questão das paradas há praticamente dois anos e não está sendo atendido pelo poder executivo municipal. E eu coloco sempre a questão da prioridade. Eu acho que, em uma cidade, o que é mais importante? É a parada de ônibus? Ou é aquele gasto que não está, vamos dizer assim, beneficiando mais diretamente a população? Eu deixo essa pergunta no ar.